Mas é isso, vamos falar aqui sobre o Rolando Lero, que ele vai explicar para a gente o imposto sobre a SHEM. Achou a matéria aí ou não? Se tiver achado, pode colocar na tela para nós. Não, não é essa, é uma outra. Bom, mas deixa essa, vamos falar dessa, enquanto isso você pode procurar outra aí. Eu imagino que já tenha ido ao ar, que é o Haddad comparando o comprador da SHEM com o contrabandista. Mais ou menos isso, não é exatamente isso, é um pouco de maldade minha falar isso, mas tem a ver com isso. A Fazenda disse o seguinte, nunca existiu isenção de compras, a compra de até 50 dólares. Mas, ZEM, o Ministério disse que deverá reforçar a fiscalização sobre empresas que atuam para conseguir o benefício destinado originalmente às pessoas físicas, é isso, olha só. Pode subir, pode subir. Não faz sentido afirmar que se pretende acabar com o que não existe, olha só. Está filosófico, né? O Ministério da Fazenda e Filosofia do Brasil para todos. Está aí, nada muda para o comprador e o vendedor online que atua na legalidade. Então, amigo, se você pagar imposto, é porque você esteve fazendo contrabando até pouco tempo. É verdade? Talvez, né? Talvez. Não é à toa que lá atrás, falei isso ontem, vou repetir hoje, a gente soltou uma notinha falando que o Haddad só tem encontros diários com uma pessoa, só que diariamente encontra o Haddad. Estou falando profissionalmente, hein, gente? Porque o resto também não me interessa. No âmbito do governo, que é o secretário da Receita Federal do Brasil, o Barreiras. É, por quê? Por que será, né? Porque, amigo, não tem arcabouço fiscal sem aumento de arrecadação. Balela, balela. E é balela essa conversa que o Haddad tentou imprimir a todos, de que, ah, se a gente colocar quem não paga para pagar imposto, o juro cai. Balela. Se eu coloco quem não paga para pagar imposto, a arrecadação aumenta, então eu deveria pagar menos. É isso. É assim que seríamos todos favorecidos. E não com o que a gente está fazendo na Xen agora. Com a Xen, Alibaba, Shopee. Ah, tem um gato que nego faz? Tem o Método Ninja? Tem. A Shopee, inclusive, lá no site, coloca, olha, se for fazer compras, faça em lotes de até 250 reais, porque isso evita a taxação. Então, vamos lá. Qual é o fato? Ah, essas empresas voltam e meia, escamoteiam o jeito que você compra para parecer que é uma transação entre duas pessoas físicas, né? Em contrapartida aí com pessoa jurídica, porque tem essa conversa hoje de, não, eu enquanto pessoa, eu enquanto ser humano, não, enquanto outra, enquanto o que você vai ser se não for um ser humano, né? E o que que quer dizer isso, né, gente? Mas essa é uma discussão para outro programa, o Morning Call Philosophers. Vou lançar um depois. Então, a pessoa física, entre pessoas físicas, se há trocas de presentes, por exemplo, eu tenho uma irmã e um irmão que moram no exterior, se eles me mandam um presente de até 50 dólares, não tem porquê eu pagar imposto. Na verdade, não teria porquê eu pagar imposto de qualquer forma, é um presente, né? Mas a Receita, que vive de arrecadar, obviamente, é claro que a Receita, os auditores fiscais vivem de arrecadar, estão sempre olhando para onde eles conseguem colocar a mão no seu dinheiro, certo? E aí eles falaram, não, acima de 50 dólares não é presente, né? Você tem que pagar imposto. Muito bem. E aí, os caras lá na China sacaram esse movimento, né? tributaram e falaram assim, porra, tem um jeito de a gente fazer esse negócio sem que a pessoa pague imposto sobre isso. A gente pega e distribui e pessoas físicas chinesas enviam para pessoas físicas brasileiras, então até 50 dólares ninguém paga. Muito bem. E aí o governo falou assim, rapaz, estou precisando de arrecadação, blá, 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 blá. Como é que é esse negócio aí? Me explica aí, Barreiras. E o Barreiras explicou isso que eu estou explicando para vocês. Pô, o cara faz uma sacanagem lá, devia pagar, mas não paga. Aí eu falo, pô, mas isso está errado. Então quanto é que a gente vai arrecadar com isso? Oito bilhões de reais. Você lembra que aquela conta que o Haddad precisa fechar é de 150 bilhões de reais. Oito bi. Aí você pensa, gente, oito bi, eu não vou nem perder meu tempo. Vai ter gente que vai ficar chateada com esse negócio, não vou nem perder meu tempo. Mas por que, então, o governo perderia tempo com isso? Será que tem a ver com a Luísa Trajano, da Magazine Luísa, lá no Conselhão? Será, gente? Não sei. Nem consigo dizer, não sei. Por quê, né? Inclusive, o pessoal aí das varejistas brasileiras comemorando que agora sim vai ter equidade nos tratamentos. Eles vão pagar impostos também. E aí uma pessoa no Twitter, outro dia no Instagram, nessas mídias sociais aí qualquer, o Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, falou assim, Mas, então, se a ideia é colocar em pé de igualdade, por que não, então, baixar o tributo das varejistas brasileiras? É esse o problema? E aí, lembrando o seguinte, essa expectativa de oito bi é uma expectativa sobre o que foi vendido no ano passado. É óbvio que quando você começa a cobrar imposto, caem as vendas. Não é isso? Não é isso que as varejistas brasileiras estão argumentando, inclusive? Ué, então vai cair as vendas. Então aquele oito bi vai virar seis, cinco, quatro bi. Só serve para ter um zoom, zoom, zoom negativo para o governo. E agora o governo está tentando reorganizar essa conta toda, essa narrativa, para não parecer que eles são malvadões, né? Você tem a matéria aí? Coloca aí, Matheus, por favor. E aí o Haddad ontem deu uma entrevista, hoje, sei lá, à noite, ontem à noite, China, né, amigo? Fuso horário bagunçado. O Haddad aí defendendo a taxação da Chen. E comparou as compras na China a contrabando. O ministro da Fazenda está em Xangai, em Xangai, onde acompanhou o presidente Lula. E disse que o benefício à compra de 50 dólares não existe. Pode subir aí. Há que se ter igualdade nas condições de concorrência. Hum, parece muito com o discurso de um pessoal aí, hein? Quando isso não ocorre, prejudica muito a economia. Ninguém acha que vai ser bom para a economia brasileira contrabando. É verdade, ninguém acha isso, né? Ninguém acha isso. Ninguém acha que vai ser bom para a economia brasileira. Carga roubada. Mercadoria feita com trabalho análogo à escravidão. Ele está na China. Fechando negócios. E está falando de trabalho análogo à escravidão. Logo depois de uma visita à Huawei, que já teve um problema com isso, inclusive, de denúncias, né? Em princípio não era nada. Mas já teve denúncias. O que é isso, gente? Fale sobre ser idiosincrático, meu querido Rolando Lero, Fernando Haddad. O Galo Andrade ficou preocupado com isso. Não foi, Matheus? O Galo Andrade... Olha lá. Está preocupado, gente. Vai acabar na panela por causa de 5 bilhões. Mas não é 5 bilhões. Não é receita, gente. Não é receita. Não é isso. Ah, é errado o que está sendo feito? É errado. Isso torna essa medida certa? Também não. É algo que tem que se discutir e não deveria ser feito da forma que está sendo feito. E eu queria dizer o seguinte. O tanto que está batendo cabeça o Ministério da Fazenda com esse negócio que é o seguinte. Na terça-feira, às 10h30, na terça-feira, às 10h30, o Ministério da Fazenda soltou uma nota da Receita Federal do Brasil que lá, pela metade da nota, falava o seguinte. Não haverá... Prestem atenção nas palavras. Não haverá mais distinção de tratamento nas remessas por pessoas jurídicas e físicas. Hoje, as remessas... Não haverá... Vou repetir. Não haverá mais distinção de tratamento nas remessas por pessoas jurídicas e físicas. Hoje, as remessas por pessoas físicas de bens com valor relevantes são absolutamente inexpressivas. Essa distinção só está servindo para fraudes generalizadas na remessa. Então, a Receita dizendo na terça-feira, numa nota que saiu às 10h30 da noite, que não haverá... Não haveria mais... Vocês vão entender por que eu estou usando haveria. Não haveria mais distinção entre PF e PJ. Então, acabaria o benefício de 50 dólares. Correto? Ontem, às 17h50, o Ministério da Fazenda vendo... Eu comentei isso. Eu tenho uma filha de 10 anos que faz compra na Xen. E ela veio me perguntar que história era essa de que o Lula ia fazer as compras na Xen e ficar mais cara. Olha isso, gente. Isso está no TikTok. Que é a fonte de informação dessas crianças, que nem deviam estar lá, inclusive. Está no Instagram. Mas ontem, e aí quando deu essa repercussão negativa toda, ontem, às 17h50, o Ministério da Fazenda divulgou uma nova nota. Falando o seguinte, nunca existiu isenção de 50 dólares para compras online no exterior. Portanto, não faz sentido afirmar que não se pretende acabar com o que não existe. Nada muda para o comprador e para o vendedor online que atua na legalidade. Aí, e aí, tenta dourar a pílula. Ah, e aí a gente vai falar da janja. As mudanças vão beneficiar o consumidor, que vai receber suas compras online mais rápido, com mais segurança e qualidade. Olha que beleza. É quase uma propaganda dos Correios. Isso porque os produtos terão um processo de liberação agilizado, a partir das informações prestadas pelo vendedor legal, enquanto ainda estiverem em trânsito para o país. Porque o vendedor vai colocar lá o valor, tudo certinho, então já vai chegar aqui, o desembaraço aduaneiro vai ser muito mais rápido. Então, o problema é que o desembaraço estava ruim. Sabe quando você faz compra no exterior, fica lá em Curitiba um tempo, pelos Correios? Fica lá em Curitiba, chegou em Curitiba, você fica lá 20 dias. A Receita Federal está tentando pegar uma quantidade ali de itens contrabandeados, evitar tráfico de drogas e outras coisas que vêm pelos Correios. E aí tudo fica um pouco parado. Claro que você tem as dificuldades naturais desse serviço de fiscalização em função do número de remessas, obviamente. Mas aí agora está com essa história de não, vai ser mais legal, a gente vai evitar o trabalho escravo. mas, hein? Então, tem trabalho escravo na China? É isso, Haddad? Você que está aí em Xangai podia dar uma olhada, né? Quem sabe se dá uma volta? Pode dar uma volta na China? E aí a Janja soltou aquele tweet completamente descabido, dizendo que, olha, que besteirada, vocês são muito bobinhos, quem vai pagar o imposto são as empresas. Ô, Janja, já falei isso aqui milhares de vezes, se estiver me assistindo, continua me assistindo, vamos aprender um pouquinho. O empresário, ele repassa para o preço. Então, quem paga é sempre o consumidor. Então, sempre, sempre. Mas nesse caso, tem um agravante, porque, em tese, em teoria, o responsável pelo recolhimento desse imposto é o importador. Eu que comprei na Shen. Eu comprei lá na Shen um pente de cabelo, de marfim, que deve custar um dólar, mas vamos supor que ele custe 55 dólares. Eu nem sei se existe de marfim, porque deve ser, inclusive, ambientalmente incorreto, né? Eu não sei nem se existe essas coisas. Eu não penteio o cabelo, como vocês podem notar. Por isso que fica curtinho, você passa a mão e resolve. Economizo com pente, entendeu? Imagina lá em casa como é que o pessoal gosta desse tipo de estratégia financeira. Nesse caso específico, quando você compra e tem imposto, você tem que ir pagar o imposto. Você paga, vou ser pessoa física. Olha lá, ela falando que eu choquei. A taxação é para as empresas, não para o consumidor. Pelo amor, né? Pelo amor. É incrível, gente. É incrível, incrível. É uma falta de contato com a realidade que chega a ser um negócio espantoso. Mas é isso. Vamos ver como é que vai ser isso durante o dia. Lembrando, não é algo que passa pelo Congresso, né? Você faz isso via decreto, não é um problema, via portaria da receita, não é um problema muito sério, mas, obviamente, vai ter deputado e senador querendo uma casquinha para posar como defensor aí do consumidor brasileiro. a Lúcia Conaghi defendendo a Janja para o Ministério da Fazenda. Do jeito que vai, não duvido, hein? Mas é isso. E estamos nesse pé aí com a Xen. Não acho difícil, não quero aqui agorar nada, mas não acho difícil que isso tenha um retrocessozinho. e pior, acho que se for para frente só há desgaste e arrecadação próxima a zero. Nem parece algo que o Ministério da Fazenda deveria perder tempo indo atrás, tá? E a Receita Federal que normalmente vai atrás dos maiores contribuintes porque sabe que é muito melhor você ir atrás dos contribuintes grandes, que o seu trabalho tem mais eficiência, porque ainda tem muita gente grande que não paga, inclusive o Haddad fala isso toda hora, e não deve ser a minha filha que gasta a mesada dela na Xen. Não pode ser isso que ele está falando que é um contribuinte grande. Senão eu estou num patamar que realmente é incrível. E eu fico imaginando se esse patamar é incrível e imagino o resto da população como é que está, né? Então, talvez a gente devesse começar pelo outro lado, hein, Haddad? Naquela historinha lá que vocês gostam de falar de vamos taxar os mais ricos, etc e tal, aquela coisa toda, não me parece ser o caso. Tá bom?